Uma calopsita? Como assim uma calopsita? Você quer dizer aquele passarinho com a bochecha rosada, é isso, Ricardo? Deixa eu falar! Ricardo, eu estou esperando uma aliança de noivado e você me viu com um passarinho, Ricardo! Você sabe o quanto eu fiquei ansiosa quando você me ligou dizendo que estava fazendo um jantar pra gente? E que queria me dar uma coisa, uma coisa especial! Deixa eu falar! Você não me faz ideia do quanto eu me preparei, de quanto tempo eu gastei escolhendo a roupa que eu ia usar e produzindo pra você! E aí você me vem com uma calopsita! Ricardo, em todos esses anos, por acaso, eu alguma vez, uma única vez, falei que eu gostava de passarinho? Que eu achava bonitinho? Que eu queria um pra mim? Um na minha casa? Ricardo, você é um cachorro! Eu não acredito que você está fazendo isso! Eu não acredito que você está fazendo isso! Ricardo! 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 Meu Deus! Meu amor, você não existe! Ainda tem o meu nome, meu amor! Ricardo! Ricardo, eu te amo! Eu não acredito que você está fazendo isso! 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 Obrigado.